Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Ghibli com mais um vídeo pra vocês e dessa vez estamos de volta aqui no Dragon Ball Fighters Pra nossa segunda, segunda episódio aí de partidas ranqueadas O cara pelo jeito vai começar nas ranqueadas agora, vamos ver aí se ele é bom, se ele já treinou bastante Porque eu joguei bastante casual antes de começar as ranqueadas aqui pra poder gravar pra vocês Vamos ver, cara eu odeio jogar com o Yantia, ele tá muito bom nesse jogo Se vocês não testaram ainda, pode testar que o Yantia tá realmente muito bom Vamo ver, vamo lá Gohan Gohan é nosso principal fonte de combo Então vamo ver o que a gente faz com ele Boa Gohan Começamos muito bem Boa O Yantia já foi Esses caras não podem esquecer de trocar de personagem, cara Se eles esquecerem de trocar de personagem Errou O cara começou agora, pelo jeito ele não treinou muito não Precisa treinar mais Boa Vegeta Errei Já era Acabou Fim da primeira partida Nice combo Vegeta Esse combo do Vegeta É muito da hora, cara É muito bem feito Muito boa mesmo O cara nem jogou direito Pegar um cara bem Bem de início mesmo Ele vai precisar treinar bastante Esse jogo é muito amigável Pra quem nunca foi jogar muito jogo de luta Mas O cara nem quis a revanche Vamo ver se a gente encontra aí Outra partida logo Ele é bem amigável pra jogo de luta Mas Se você treinar Vai valer a pena Você vai conseguir melhorar bastante o seu jogo aí Se você treinar bem Não hesite em ficar um pouco na Na sala lá de treinamento Vamo ver se a gente encontra outra partida rápida aqui Eu vou cortar E volto pra vocês com a próxima partida Bom galera, voltamos aqui Achamos outra partida aí O cara já jogou uma quantidade razoável de De partidas ranqueadas De 14 ele venceu 9 Vamo lá Por enquanto a gente tá bem 5 de 5 Esse cara provavelmente vai ser um pouco melhor Ele deve jogar melhor Pogohan Tá, era o Yantia dele Um personagem a menos, viu? Logo um dos mais chatos Se bem que o Vegeta Super Saiyajin também é bem chato Olha lá É muito chato ver a gente Super Saiyajin cara Boa 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 Vou aprisar Tamo bem, tamo bem Hum, um pouco cedo Vamo lá Muito boa, mais um que se foi Vamo lá, Vedito Muito boa Já era o Vedito dele também Acabou 1x0 pra gente Vamo ver se a gente ganha aí a segunda da melhor de 3 O cara ficou bravo Ele ficou bem bravo Vamo lá, Revanche Vamo fazer um 2x0 pra ficar bonito, vai O jogo vai ser esse Tirar o Yantia rápido Se a gente tirar o Yantia rápido A gente tem boa chance de ganhar Ah não Vacilei Boa, Frieza Vamo chegar dando um dano nele aí já Boa Ah, que mentira Já pegou Não Errou Droga, errei o combo Facilei Boa Boa Ah, que mentira! Boa, Gohan! Nível 3. Boa, tiramos o Gohan dele de jogo. Muito boa. Vamos pro Yant, esse chato. Chatinho esse personagem. Perdi o Gohan. Vacilei, vacilei. Vamos lá. Vamos lá. Cara... Cachorro nível 3. Boa, Frieza! Muito boa! Ele tem 1. Temos o Vegeta full life ainda. Ah! Pegou ainda. Ele tá economizando nos especial também. Ah! Facilei de novo! Nível 3. Matou! Confirmado! Mais uma vitória aí dos nossos episódios. 6 partidas, 6 histórias. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa seu like aí embaixo. Se inscreve no canal. E ativa o sino pra receber todas as novidades e os vídeos aí do canal. Então é isso aí. Espero que tenham gostado. Valeu e até mais!